Oh, que cheirinho de panqueca de cenoura. Nossa, divinas. E o aroma de cidra de maçã temperada. Ai, que cheirinho de fumaça. Fumaça? Fumaça? Ah! Harriet! Você estragou a surpresa. Eu ia servir o café na cama. Oi! Bom dia, Harriet. Mãe? Eu quero que você saiba que a Sweet Bell aqui preparou esse café da manhã delicioso sozinha. Como eu imaginei. Eu não sabia que dava pra queimar o suco também. Estou ensinando pra ela. Eu não ficaria surpresa se ela receber uma bela marca pela culinária chique quando nós voltarmos das férias. Das férias? São nessa semana? Tipo, começando de imediato nessa semana? Ah, deixa eu adivinhar. Molho de maçã? Não. Torrada. Passaremos o melhor período que duas irmãs podiam ter. Vou pegar as minhas coisas na carroça do papai. Então, quando vocês dizem uma semana, quer dizer... Sete dias completos? E seis noites, eu sei. É pouco tempo pra você passar com a sua irmãzinha. Vai comer isso? Mas tem uma longa lista de afazeres. Ai, bom. Acho que passar um tempo com a sua irmãzinha vai ter que ser adicionado ali. Ai! Só algumas necessidades. Bom, vamos deixar essa cozinha bem limpa. Bem limpa? Mas nós ainda nem comemos. Escuta aqui, Sweet Belle. Agradeço seu gesto, mas simplesmente não dá pra comer esse café da manhã. Tá queimado. Não tá tão queimado. Não tenha medo, querida. Vou fazer um café da manhã como se deve. Posso ajudar? Claro. É... Um minutinho, querida. Me deixa começar a coisa. Harry, T! Você disse que eu podia ajudar. E vai! Você pode... Ah! Colocar os enfeites no prato. Quer dizer essa salsa? Uhum. Bom, calma aí. Tem que ser direitinho. Não precisa se apressar. Não! Lento demais! Cuidado! Pra trás! Vou querer a perfeição. Ah! Ah! Ehhh! Nada mal. Ah! Ah! Nossa, tem alguns compromissos. Você pode lavar as toalhas sujas na lavanderia. Sem problema. Eu quero ser útil. Suede Bel! Eu te disse que queria ser útil Surpresa! Será? Você lavou meu suéter de crochê de lã incrivelmente caro e único Faz ideia de como é difícil conseguir essas coisas Mas qual é o problema? Qual o problema? É que no calor desse sol a lã vai encolher Desculpa De volta ao trabalho, estou precisando criar Desculpa Evita encrenca, tá bom, queridinha? Por favor Eu só queria fazer uma coisa legal pra minha irmã Ai, mas que tédio Quando a Harriet vai terminar o trabalho dela? Evita encrenca, tá bom, queridinha? Eu nunca me meti em encrenca desenhando Só tá faltando uma coisa Oi, Harriet Eu fiz um desenho especial pra você Essas são as pedras preciosas Bom, sim, mas Você tem mais no seu ateliê Mas, mas eram safiras azuis extremamente raras Eu preciso delas pra uma roupa pra um cliente muito importante Oh, desculpa Ah, Sweet Bell O que eu vou fazer com você, hein? Ah, podíamos pintar, andar de bicicleta, jogar xadrez, cantar, pegar rãs, lutar contra viceiros Não foi o que eu quis dizer Ah Agora tem que ir atrás de mais pedras preciosas Eu vou com você pra ajudar Não Não, obrigada Pode ajudar recolhendo esses papéis e pondo no lugar em ordem Põe as canetas e lápis exatamente onde estavam E, por favor, faça alguma coisa que não cause uma bagunça enorme pra eu ajeitar Ai, minha nossa Será que eu não consigo fazer nada direito? Sweet Bell Eu voltei? Sweet Bell Surpresa Minha sala de inspiração O que você fez? O que você fez? Quando eu vi a bagunça na sua sala, eu resolvi pôr tudo em ordem pra você Mas aquilo não era uma bagunça, era um caos organizado Eu estava terminando a minha nova coleção de moda Então você, você tirou tudo do lugar, eu não acredito Mas sempre que eu faço uma bagunça, você fica brava Mas essa era a minha bagunça na minha casa Agora eu vou ter que começar tudo de novo Eu pensei que isso te deixaria contente Contente? Contente? Eu... Eu... Preciso ficar um tempo sozinha Como tá se saindo na casa da Harrity? Ei, é um arraso Bem que podíamos fazer alguma coisa especial juntas sem deixar bagunça O encontro das irmãs de casco Eu e a Apple, já que participamos todos os anos Você e a Harrity podiam competir com outras equipes de irmãs Parece o jeito perfeito de nos reunirmos A Harrity vai achar isso uma ótima ideia Que ideia ridícula Uma competição nas terras das maçãs doces Não me parece muito... Muito... Limpo E daí, você voltou ao dia reuniões? Sweet Belle Olha esse tom Ainda sou sua irmã mais velha Certo E qualquer uma que se importa com uma irmã participa Sweet Belle Francamente, participar de joguinhos bobos no barro É simplesmente impolido Com ou sem irmã Bom, então, quem sabe Eu tente o encontro das irmãs de casco Sem uma irmã Na verdade, eu acho que eu vou tentar viver o resto da vida Sem uma irmã Agora eu que estou atrapalhando a sua vida? É mesmo? Já deu uma olhadinha aqui? Eu é quem ficaria melhor sem uma irmã como você Bom, parece que finalmente concordamos em uma coisa Nenhuma de nós precisa de uma irmã Concordo Trato feito Adeus, não irmã Impolido? Ela disse que o encontro das irmãs de casco é impolido? É, impolido Espera, o que é impolido? Não é só o encontro, ela me acha impolida Tocinho, a Harriet acha que tudo é impolido O que é impolido? Significa rude, sabe? Mal educado É isso aí Dá um tempinho pra Harriet Ela volta às boas, irmãs fazem isso Não uma irmã como a Harriet Ah, qual é? Eu e a Apple Bloom temos que terminar umas coisas Você pode ajudar? Tem certeza que quer minha ajuda? Eu sempre faço a maior bagunça Ai, para com esse pensamento negativo Muito bem Isso é uma tarefa? Já que não podemos vender as maçãs amassadas Juntamos elas para os portos também Dá muito trabalho, então fazemos uma brincadeira Quer tentar? Tá bom Ah, tem razão É trabalho duro Por isso fazemos isso juntas A Harriet nunca quer fazer uma tarefa comigo Ah, tanto trabalho arruinado Graças à Sweet Bell Ai, nossa, costuma ficar a maior bagunça aqui Ah, ideia Isso é genial Vou chamar de moda do espectro total Te chamaria a polícia da moda Se chegasse perto das preciosas roupas dela Com o suco de uva Isso é bobagem É, Paul Blum Por favor, Apple Jack foi sem querer Tá gostando disso? Toma Agora só falta lavar esses tecidos para minha incrível coleção nova Meu suéter predileto Nossa, é como se as duas fossem uma só É assim que se juntam os bichos Era só pedir A Harriet nunca me elogia Ah, perfeito Só mais uma E esse conjunto Westphemy Ah, essa Sweet Bell Cadê o projeto artístico bobo dela? Ah, Sweet Bell A única irmã que eu tenho O que eu fui fazer? O tempo todo que eu podia passar com você Desperdi sem reclamando e querendo você longe de mim Ai, não Que coisa horrível Que desgraça Não Eu tenho que trazê-la de volta Preciso Com a Celéstia como testemunha Nunca mais vou querer ficar sem irmã Ah, Sweet Bell Ah, eu galopei para todo lado a sua procura Eu estava de procura Ah, olá, não, irmã O que você está fazendo aqui? É melhor tomar cuidado para não se sujar de pó Ah, Sweet Bell Eu vim pedir desculpas a você Eu não fiquei melhor sem a minha querida irmãzinha Eu também não estou melhor sem a minha irmã Passar o dia com a Applejack e a Applebloom me fez perceber isso Ah, querida Não sabe como eu fico feliz em saber que você percebe E é por isso que eu adotei a Applejack como minha irmã mais velha O quê? O quê? O quê? Irmã é alguém que ama e cuida da sua irmã A Applejack é uma irmã de verdade Calma, vai com calma É melhor não se precipitar Além disso, ela é a minha irmã mais velha Sim? Ou ela deveria ser sua irmã para te ensinar como é que uma boa irmã deveria ser Na verdade, eu... Não, eu não preciso aprender a ser uma boa irmã, eu prometo Escuta, eu vou te ensinar a cozinhar o meu quiche predileto Ou eu te mostro como embelezar a sua crina, querida Não vai ser divertido Você quer que eu vá para casa com você para fazermos o que você quer fazer? Sim? Então esquece Ainda somos irmãs, certo? Bom, minhas desculpas não resolveram nada Applejack, por que você tinha que ser tão boa e me fazer parecer tão ruim? Ai, Harriet, como sempre só penso em você Ser irmã é dar e receber Você anda recebendo muito, mas não anda dando muita coisa Mas é claro que sim Dão lições, exigências razoáveis Mas você nunca cede Ser irmã é como uma torta de maçã Você pode ter maçãs incríveis e também uma massa deliciosamente crocante Mas somente as duas juntas formam uma torta de maçã perfeita Entendi, mas separados eles não passam de um monte de papa e de uma bagunça de farelos Já sei o que preciso fazer Só espero que não seja tarde demais Bom, eu acho que é uma boa a Harriet não estar aqui Ela acharia que tudo aqui seria empolhido Olha o tamanho daquele porco E ele é muito bonito É uma palavra que a Harriet nunca usaria Minha nossa, que monstruosidade repulsiva Precisa de um trato da cabeça aos pés Tá quase na hora Bom, divertam-se as duas Bem que eu queria ter uma irmã pra participar comigo Agora você tem Como eu e a Applejack fazemos isso todos os anos? Eu te empresto a minha irmã pra você tentar Irmã por um dia Que legal! Por um dia, um dia Essa coisa está ligada? Acho que essa coisa não está ligada Alô! Como é que é? Tá legal Se você está dizendo Essa parafernália é moderna Bom, pro evento que todos estão trabalhando A corrida das irmãs A corrida dos gafos Nós temos cinco dias pro evento deste ano Então dirijos-os todos pra linha de chegada Como é que é? É a equipadina! Ora, foi o que eu disse É a nossa vez Por um dia Boa sorte E o castanário é mais grande E isso as baratas? Preparado? Vai! Você está bem na colchete! Aham! 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 Applejack, me ajuda! Você consegue, irmã! Você consegue, irmã! Ah, foi por pouco. Vocês quase ganharam. Obrigada, Applejack. Você foi incrível. Não me importa se não ganhamos. Foi muito divertido. Ah! Harriet? Espera, cadê a Applejack? Eu não entendi. A gente trocou de lugar na primeira poça de lama. Então, nós fizemos a competição todas juntas? Isso mesmo, minha irmãzinha. Bom, exceto na linha de partida. Mas vocês terminaram juntinhas. Quer dizer que vocês armaram isso? E fizeram isso por mim? Por nós. Fiz isso por nós duas. Viu só? Nós somos uma torta de maçã. Hã? É. Eu te explico depois. Por enquanto, acho que merecemos comemorar isso. É! Monte! No spa, é claro. Harriet! Não, não. Eu tô falando sério. Muito bem, queridas. O que devíamos escrever pra princesa? Eu começo. Ter uma irmã é a coisa mais legal do mundo. Mas com certeza não é a mais fácil. Concordo que ser irmãs é uma coisa maravilhosa. Mas exige trabalho em equipe. Às vezes é preciso cada uma ceder um pouco. Às vezes é preciso aceitar as diferenças. Mas principalmente, trata-se de se divertir juntas. Mesmo que suas patas fiquem um pouquinho sujas. Muito sujas! Um pouquinho sujas. Muito sujas! Um pouquinho sujas, querida! Muito! Espera, espera. Que tal uma quantidade média de sujeira? Nem mais, nem menos. No ponto. Combinado! Combinado! Estamos maisjando.